Essa é a reação das pessoas quando escutam que eu faço estágio em um laboratório de ecotoxicologia. Vem, curioso, vem ver como é que é. Ao chegar no lab, eu preciso colocar essa roupa conhecida como jaleco. É uma roupa obrigatória nos laboratórios e tem como finalidade evitar a contaminação, já que mexemos com reagentes, corantes e outras substâncias que podem contaminar. Mas antes de mostrar para vocês o meu trabalho, eu preciso explicar o significado, né? Afinal, laboratório de ecotoxicologia, que bexiga é essa? Se liga. A ecotoxicologia, como o próprio nome diz, resumidamente, é uma área que estuda os efeitos tóxicos causados por poluentes tanto naturais quanto sintéticos, combustíveis, resíduos, liberados por navegações, fábricas nos mares e rios, afetando de certa forma o ecossistema que vive ali, a vida animal, vegetal e os micro-organismos. Então, let's, bora! Eu começo passando um paninho com álcool ali, né? Na bancada, para dar uma limpada. E logo depois, a calibragem dos equipamentos. Isso aí é uma água destilada que está sendo jogada no bico do eletrodo. Logo depois, eu tiro o excesso para poder colocar nas soluções. Olha lá a bichinha calibrando. É, esse aí é um equipamento super importante, que mede o pH da água, para saber se ela está muito ácida, alcalina ou neutra. E aí, a gente chega no nosso lindo e pequeno aquário. Esse aí são os três mosqueteiros, juntamente com o Alonso, um peixe, acará, bandeira. Ainda nessa sala, temos esses frascos aí conhecidos como Ellen Myers, no qual cultivamos pequeníssimos organismos chamados de mitocra. Eles são bem pequenos mesmo, estão dentro aí dessas algas, escondidinhos e misturandinhos. Aqui, estou tirando da geladeira um alimento que precisa ser aclimatado. Ou seja, ele estava gelado, mas precisa estar em temperatura ambiente, para que possamos alimentar nossos pequenos crustáceos, chamados dafinhas. Esse alimento trata-se de umas microalgas, chamadas de Pseudochirchneriella subcaptata. Eu duvido você falar três vezes rápido. E agora é hora de arregaçar. As mangas do jaleco, né galera, para poder mexer com água, olha aí. Esse bichinho espinhoso que eu estou tirando, trata-se de um ouriço do mar. Ele não é venenoso e nem peçonhento, como vocês podem ver eu pegando na mão. Olha aí, também temos ostras, tratando-se de moluscos, né. Um animal de corpo mole invertebrado fica dentro dessa concha aí, ó. Juntamente com outro animal, molusco, invertebrado, de corpo mole, dentro de concha também. Mas dessa vez, é um mexilhão. E essas são as tais das dafinhas, galera. Aqueles pequenos crustáceos que eu falei para vocês, que são alimentados com aquele alimento verde que estava aclimatando, chamado Pseudo-Kirchneriella subcaptata. E aí, já consegue falar? E com todos esses animaizinhos, fazemos testes para saber se o ambiente que eles estão vivendo está ou não intoxicado. Like para a parte 2.